Olá, Minecrafters! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Eu sou o Marco Aurélio e este é o episódio de número 93 da nossa série do Minecraft. Desta vez estamos sem a nossa facecam porque eu estou fazendo aqui um teste, uma verificação. É que eu estou usando aqui o microfone ligado diretamente no controle do console Xbox. Eu estou usando aqueles fones de ouvidos de telefone celular que tem aquele conector P2 de três canais. Dois para o microfone, dois para o fone de ouvidos e um para o microfone. Então o microfone é mono, monaural. E é a primeira vez que eu faço essa gravação. Mas temos aqui um detalhe, um porém. É que eu estou fazendo esta gravação pela Twitch, por meio da Twitch. E para gravar pela na Twitch você é obrigado a transmitir o jogo, transmitir o game. Na verdade o que eu queria era apenas fazer a gravação, depois editar e depois publicar. Mas a Twitch não permite que você simplesmente grave. Você tem que gravar transmitindo ao mesmo tempo. A prioridade é a transmissão. Então se você quer gravar ou não gravar a transmissão aí é com você. Mas você não tem como simplesmente gravar. Mas por que que eu estou fazendo aqui pela Twitch, sendo que o Xbox One oferece o recurso de gravar no HD interno ou no HD interno ou no HD externo. E no meu caso eu posso, considerando que eu sou assinante do Game Pass, o Xbox Live, então eu tenho o direito de gravar também na nuvem. Então quando eu gravo no HD interno do console, ele também grava na nuvem. Automaticamente. Só quando eu gravo no HD externo, aí é que não. Aí ele não grava na nuvem. Então se eu tenho a possibilidade de gravar no HD interno ou no HD externo. Então por que motivo eu fiz essa gravação aqui, estou fazendo pela Twitch, pela própria Twitch? É porque eu estou enfrentando um problema aqui que eu não consegui resolver. Pelo menos não consegui resolver até agora, até este momento. E talvez, talvez algum de vocês aí possa me ajudar. É que quando eu gravo localmente pelo Xbox, ele não grava o microfone. Essa voz que você está escutando aqui agora. Simplesmente não funciona. Vamos colocar aqui no dia porque chovendo fica escuro. e a gravação não fica tão boa. Então eu não sei por que motivo. Se alguém souber como resolver esse problema, me avise. Olha lá, deu. Eu mandei parar a chuva. Por que que não foi? Vamos lá aqui. Vamos tirar aqui a chuva de novo. Vamos ver se agora para. Ok. E é muito chato isso daí, muito irritante. Agora pouco antes dessa gravação, eu fiquei por volta de 20 minutos fazendo uma gravação com uma gravação com narração gravando localmente e não gravou nada. Eu não sei por que motivo. Então peço aí a ajuda dos parça, a ajuda aí dos colegas. Se alguém souber, se alguém puder explicar para mim o que acontece aí. Por que que pela Twitch o microfone funciona? E por que mandando para o HD interno? não funciona? Não funciona. Então me avise aí quem souber. Mas eu também percebi que jogando online com o Thiago, sem fazer nenhuma gravação, aí o microfone também funciona. Ele escuta a minha voz. Então eu consigo usar o microfone tanto numa gravação para Twitch, como jogando online com o Thiago. Mas na hora de gravar localmente, não funciona. E isso realmente é algo inexplicável. porque eu até comentei em um outro episódio sobre a questão dos dois canais aqui, que na verdade é um canal só, mas são duas vias de saída. Então é um demultiplexador de uma entrada e duas saídas. porque olha só temos aqui a árvore de Natal. Isso aqui é antigo. Isso aqui eu fiz foi no Natal agora de 2020. Mas seja como for, o canal de saída pode ser enviado tanto para o aplicativo da Twitch, como para o aplicativo de gravação local. É o mesmo canal que você escolhe qual é a saída. Então não faz sentido que se vai para a Twitch, ele vai com o microfone e se vai para o HD, ele não vai com o microfone. Não faz o menor sentido. Então se alguém puder me explicar o que acontece aí, por favor avise. Eu quero muito saber. Mas seja como for. E tem um outro teste que eu quero fazer. E aí pode até entrar aí para um outro vídeo, para um outro episódio. Eu quero gravar com a webcam aqui no aplicativo da Twitch, mas aí eu não sei se o áudio O Xbox, o aplicativo da Twitch vai pegar o microfone que eu liguei no console ou o microfone da webcam. Porque o microfone do que eu liguei no controle do console e o áudio dele é digitalizado pelo próprio Xbox, pelo controle, pelo circuito do controle. Já no caso do microfone da webcam, é a própria webcam quem faz a conversão, quem vai fazer a codificação. E aí eu já não sei mais qual vai ser a seleção. Nos menus de configuração eu não encontrei nada sobre isso. Se alguém souber se tem algum menu de configuração, então me avise aí que eu quero muito saber. Gostaria de saber quais são as opções que eu tenho aqui. Mas por enquanto é isso. Bom, tomara que dessa vez esteja gravando, né? Porque eu já gastei aqui um tempão, mais de 20 minutos, gravando imagem aqui, sem sair o áudio. Achando que estava gravando o áudio. Mas não saiu áudio nenhum. Vamos ver. Vamos ver se dessa vez vai funcionar. Esse mundo aqui é o meu primeiro mundo. É o mundo, é a primeira seed que eu gerei aqui. Então assim que eu adquiri o Xbox, eu já gerei essa seed aqui. Então essa aqui foi a primeira seed gerada no Xbox, nesse equipamento. Ela já tem mais de dois anos, dois anos e meio. E a seed que eu mais usei. Mas pessoal, vamos ficando por aqui. Vejo vocês aí no próximo episódio. Falou galera. Tchau.